Aqui é um livro com diversas devoções marianas, que eu ganhei ano passado. Aqui é a minha coleção da Divina Misericórdia, que eu tenho vários livros, um da novena. Esse daqui é muito antigo, é do tempo que Santa Faustina ainda era beata. Ou seja, é muito antigo isso. Esse daqui são alguns planfetes que eu ganho. Esse daqui veio com um broche, que eu uso. Esse daqui também é muito antigo, de edição limitada, que é a Hora da Misericórdia. Vou mostrar aqui o ano também pra vocês. Olha aí o ano. É 1986. Tem até a dedicatória aqui. E esse daqui é o mais antigo ainda, que ele foi impresso em Aparecida, que foi traduzido da versão em polonês. Ou seja, tá até aqui. Acho que é em francês. De 1952. É muito antigo. Vocês podem ver pela capa. Também tá até remendado aqui. Isso aqui são liturgias velhas, que às vezes eu, é assim, de vez em quando eu uso pra algumas celebrações simples. Agora aqui é a minha coleção do Padre Reginaldo Manzotti. Então, temos aqui a série, que é a apresentação de Santos. Tá faltando um, que é o de Santo Antônio, que eu não sei onde é que foi parar. Esse daqui é o Padre Reginaldo Manzotti também, que é o Parábolas. É um livro muito completo também. Alguns conselhos dele. E aqui um livro como esse, só que esse é mais completo, ó. Existem até gravuras nele. Então, vamos para essas caixas aqui agora. Então, eu vim pra aqui pra ficar maior. Então, vamos mostrar agora. Aqui são minhas velas muito antigas, né? Uma do meu irmão, que é essa daqui, e a minha é essa daqui, que eu usei para a primeira comunhão. Aqui é o meu broche, que a gente usava aqui. Isso daqui é só um estoque de velas, uma cola para algum, como é que se diz, para algum artesanato. Um grampeador, que às vezes eu faço novenas, eu escrevo novenas e eu uso o grampeador. Nessa caixinha aqui, estão minhas relíquias. Eu coloquei uma fotozinha de Santa Terezinha. Eu vou mostrar aqui. Temos aqui, relíquia de Madre Maravilhas. Temos uma relíquia de Minha Chica. E Tama de Freigavão também, que está ali no oratório. Sim, temos também algumas coisas que vêm junto das relíquias, como esse livro aqui. Eita, caiu, foi tudo. Agora, é marca texto, mais relíquias. Isso daqui é três novenos, que veio junto com a relíquia de Minha Chica. Saindo um pouco do assunto, estamos aqui com o estandarte da festa de Santa Terezinha de Los Andes. Nós já começamos a preparar as coisas para a novena. Então, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Está tudo bagunçado aqui. Que eu tive que mostrar, né? Um por um. Vai ficar essa bagunça. Ah, sim, tem esse também. Já esquecendo. O que eu fiz, que é a novena de Santa Tereza dos Andes. Já em preparação para a novena que se iniciará no próximo dia 4 de julho. Então, agora sim, terminou o vídeo. Então, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos lá.